Opa! Opa! O cabeça não vai aceitar! Alho! 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 Lagou aqui, lagou aí! Cara, se eu jogar com esse... Esse... Essa, eu sou bom com essa Aquela... Não vai medir, Thiago! Ó, o cabeça é muito, muito último, Thiago! Esse é bom pra gangue, guys! Vamo o time, vamo o time então! Vamo o time, vamo o time! Vamo o time, vamo o time! Aí ela vem comigo! Vou fazer a D! O de Ash! Eu vou solo top, guys! Não tem como, não tem Thiago! A gente tem mais lixo do que tudo! Ih, não tem nem diante! Como é que ele vai top? Thiago, pode desmultar já a gente, Thiago! É que eu não consigo confirmar a minha escolha! Alô! Alô, Thiago! Alô! 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 Deixa eu medir, deixa eu medir, deixa eu medir! Vai medir, vai medir, vai medir! Medir me for a P! Ah! É boot iniciante, vai ser rápido isso aqui! Tá bravo! Vamo a dizer feliz! Ó aí, Ayalo, tu quer aprender a jogar? Joga com essa enemy, ó! Ela é free elo! Eu tenho a skin do time aí também. Cara, você tem que pensar é... Porra de pessoa, tem que pensar é... Skill é, dele. E cabeça, tá que nível nessa conta aí? Sei lá. Mais tempo que eu joguei low. Low! 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 Tem talento aí, pô. Low! É, o cabeça é dodó e ele ainda tá usando o talento errado. Ele tá no nível... Se fuder. A cabeça sabe nem pegar esse véu. O P's kill é errada já, tá? Começando bem. Top, é? É. É. Não, Ayala, vem comigo. Não, Vitor, vai top. Ah, então eu vou top. Vem para o bot, Ayala. Eu vou aonde? Eu vou aonde? Fica aí. Fica aí, eu tô indo pra aí. Fica aí. Fica aí. Meu Deus. O cara não sabe nem passar a cara, ó. Eu vou perder. Tu e eu, tu e eu e tu. Tu e eu e tu. Vou até wardar aqui, ó. Trofas. Vou travar aqui. Olha a wardada aí, guys. Trai hard, trai hard. Eu vou te ajudar, ó. Vou te ajudar. Olha a wardada aqui, ó. Sai daqui. Sai daqui. Ó, nunca dá. Sempre fica no lugar certo. E a veste aqui. Agora vai passar pra ganhar legal rápido. Urra. 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 É difícil jogar sem runo aqui. É último aqui, pai. É chato pra armar. Guys, meus runo aqui é alto. Eu quero endenar. Força do ato. Ele já foi pra armar. Ele já foi pra armar. Ele já foi pra armar, Thiago, pro runo. Imagina isso aí. E... E... Pessoa tóxico. Tô dando. Guys, minha barra de HP tá bichada aqui. Tá dizendo que eu tô com... Zero de vida aqui. Essa aí aí. Cabo de vida. Tá preto. Tá preto. É mesmo? Tá preto. What the fuck. Tá preto. Tá preto. Tá branco. Tá branco. Tá branco. Tá branco. essa aqui é a ursa pô do loll é que não joga muito aqui não joga não Victor rapaz nego fa nego 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 é ta tentando bater em ci antes pega 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 ae 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 não vou não vou não pede boa pede boa pede boa pede louco acho que tem mais pede boa pede é errada olha os caras falaram mordido o golo tem que ficar ligado com isso eu venho estupando as skins no golo e eu sei que o WTF eu venho estupando as skins na live no golo e eu vi o meu deus e o golo e ela ta olpando isso o cara foi solado aqui essa torre é mentirosa demais solado eu tava contigo dude solado o dano dela é crescente cuidado o cara foi solado aqui a cada gente que tu der que ela te der ela vai aumentando o dano vem a torre ah ta o cara foi eliminado eu acho que não foi eliminado o cara foi eliminado o cara foi eliminado o cara foi eliminado Olha aí ó, botou dois aço aí ó, aí trabalhou! Não, aí trabalhou, aí trabalhou e trabalhou! Ah não, ah não, ah não! Aí foi, aí foi! Aí foi, aí foi! Oh meu Deus! Já abenço aí, meu amigo! Não é esse aqui no cu! Vamos trocar o carro de barriga! É o Leo tá jogando agora, é? Não, não é doido, é? Olha o Leo, olha o Leo, olha o Leo! Ai f*** mano! Eu ia ajudar, mas eu já tava sem, eu já tava sem tudo por causa de brigar! Eu tava tomando, hein? Tem gente! Aba não, Thiago! Aba não! Não tô de esquerda pela explosão! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Me! São! Me! Tô vivão! Tá vivão! Corre moleque! Acabado! Vou ficar! Bora pô, fica! Não! Não! Vá assim não! Bora! Da ordem! Joga save! Joga save aí, Vitor! Ele vai pra cima! Da ordem não, caralho! Não! Fiquei pro pratinho, Bianca! Mano, os cara de skills inicial é bom? Eu tava lá, Vitor! Confia! É, é a ela! Ê, é Thiago! Bora fazer mesmo o negócio lá do... O negócio lá do Elo Job lá pra pegar gold? Tá vamo! Já é sem o medo! Poro, demência! Eita! E gás, o cara aqui, tudo é negócio de demência aqui, gás! Poxa, tem tudo bono! A cidade dele, né poro... O reino de demência é isso! Coda da demência aqui, gás! Mano... Aí, aí, tá na Disney. Aí, tá na Disney. Aí, tá na Disney. E, Lucas? É forte. Mas tem zoeira. Faz quatro dias que ele não joga. Cara, ele pega... HelloJob... Ele não vai jogar... Só vai jogar PUBG. Porque se ele jogar ranked, ele cai de novo. Será que ele é robã? Ele. Aí seria bom. Aí seria bom. Será? Queria perguntar ali com ele. Mas não. Onde é que o Victor tá, ó? Vai dar EVA P2. Level 5. Vai dar porra. Eu sei, eu sei. Eu conheço o jogo, rapaz. Eu conheço o game. Vai fora. Vai escapar resto. Ui. Quase cumpri meu objetivo de roubar o tio. Cara... Cadê meu... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê comigo? Estou indo. Tô indo, com o fertilos chata, doido. Sai, Lucas. Tô a chinada. Tô a chinada. Vai ter aí, nesse top aí. Cara, já tô solando o daninho. Tentei roubar, mas quando o cara tenta roubar tudo é rampante. Eu não tenho, mano. Ah meu deus, a cabeça começou, cara. A cabeça começou. Meu deus, como tu filmou isso, cara? Eu vi, eu vi, eu filmei. Vou ir pros meninos aqui agora. A fome, a fome do que? O que é o suíte? A fome do que eu aperto. Eu aburrido e a sua é dançada e noitada que eu não lembro. Disse que isso é dançada. É Dança, cê fica aqui. Opa! A Céu, a gente. Tá, mano. Tá, mano. Tá, mano. Quê é? As crianças, ok? Rapaz, Vitor. Tuf... Limpar a bunda. Limpar a bunda. Cultando enquanto eu morro. Tu é, tu viu, era pra ter pegado tudo que eu vi, bem aí, ó. Eu não sei, ainda tô sem saber como é que, qual os itens que eu... A tua ult, ela garante aqui, o quanto menos ir do cara tiver, mais dano tu vai dar, entendeu? Também tem a passiva também, quando tiver a espada marcada no cara, tu vai dar mais dano na ult. É só isso que o Gary faz, o Gary é só bater no teclado e tomar a tua cara. Aí ela tu confia na flecha. Eu ia tentar a flecha aí, vai, vai, vai. Cabeça aqui, meu Deus, não avança. Tem um louco aqui no... Quer flecha? Quer flecha? Quer flecha? Toma flecha. Olha a flecha. Tamo aí, tamo aí, tamo aí, ó. Olha a flecha, olha a flecha. Pá! Dá mala, dá mala. Dá mala demais. Mirana, Mirana, eu jogo demais de Mirana. Tem um C7. Mirana. Eu jogo demais de Mirana. Eu tenho um C7, que diabo. Mão má bonita, Mirana. Eu tenho um C7. Ei, Vivi, tu vai trocar mesmo aquele C7 por mim, só com mim. Não. Eu vou trocar com o menino. Do... Do Yara mais bonito. O menino só tá muito alto. Isso aí, eu tô bem bonito. Luiz a pipe destruindo Andiobra. 走. Usие um DQ da mutualidade. Esse aqui, eu fui destruindo Andiobra. osh. Toda flecha um C7 por cells. Oh meu Deus! Sou Uça do luizro, guys. Tu ai né? Eu vou atacar! No cara! Volta pra traçar a maca. Que porra sucedida. O blue resetou com ele batendo. O blue é meu, mandei autista, sai. Eu não fui na base ainda, tô aqui dentro do meio do jogo. Tô com quase 4k de jogo. Tô com quase 4k de jogo. Tô com quase 4k de jogo já. O time é só bater no teclado, doido. É. A gente que a cabeça acerte o que do teclado, tá de boa. Só isso. Guys, se eu não falar essa doida aqui, eu não me chamo Eduardo Pereira. Da Silva Gomes. Mas como você chama Eduardo Pereira? Eu não me chamo só Tinder. Eu não me chamo Eduardo Pereira. Eu não me chamo Eduardo Pereira. Eu não me chamo Eduardo Pereira. A carro do Leo aqui. A gente pode usar o teu E na torre. Não o E não o Q, na verdade. Foi mal. Tá aí. Tô com um K de gold aqui. Ainda não fui. Ainda não fui nem na. Ahn. Cadê que você já falou aí? Ahn. Não tava com 4k não, como eu falei. Tava com quase 4k. Só no gold, você quer 4k. É o game em saúde, o game em saúde, o game em saúde aqui. Pode sair em. Gamesh. Vem, caralho, tô aqui, tá com a torre, tá com a torre, vem, vem aqui, vem aqui na torre. Ai, tô matando a torre. Uau, Thiago, ele sai da base. Vem, animal, vem, vem logo. Cabe tudo, cara. Tô atacando. A Aesha só tá apagando o link mesmo. Correu. É, cara, cansado. Cadê o Waiala, né? Fala mais, né? O Waiala aqui, menino. Show que tudo aqui. Ah, o microfone do Waiala tá bugando. Deve tá em modo economia, essa porra. Aí, não, não. Funcionou. Oxi, oxi. Agora, agora, ela piorou. Falou, guys. Alô, alô, alô. Chegado na base ali, ó. Ei, gacho. Vou comprar aqui uns dois itens aqui. Guys, smoke aí pra fazer o roxão. Guys, smoke. Bate aí, smoke aí pra fazer o roxão. Vai dar 100. Não parou, né? Aposta quanto que eu estou nesse roxão. Vou roubar o roxão ali, ó. Iiiiiiii. Como ela vai? Uhuuu. Uhuuu. Hã? 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 A gente tava muito bem. Tem roxão, cara. Vou parar com temática aí. É a frente, então. Que tu, que tu. Report. Que tu também. Caiu a Conecta. Conecta caiu. Conecta, Conecta is dead. Ih, parece que a energia tá pulgando a esquerda. Na Conecta. Caiu, cara. Para ganhar um jogo, para ganhar um jogo aí, bora. Bora. Highlight agora, agora é Highlight. Ah, passa a acertar o reto bate e recebe o reto. Os caras do bate. O inimigo foi eliminado. Double kill. Fase 4. Fase 4. Peguei, cara. Fase 4. Fase 4. Fase 4. Fase 4. o novinha o que é o 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 tocar música aqui para nós o 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